Junto ao mar Preciso ir, deixa-me passar. Caminharei entre a multidão, olhando para a frente, sem perder o chão. Buscarei o meu sonho em outro recanto, porque neste já não escuto nenhum canto. Seguirei os passos e as vozes do povo, a me direcionarem para um caminho novo. Em meus sonhos desenhei um outro lugar, longe das cidades e junto ao mar. Preciso ir, deixa-me passar. Nadarei na imensidão, olhando para a frente, sem perder a razão.